Fala galera, vamos começando mais um episódio de Lindomar em Dungeon Hack, aí na casa do Minoim, episódio número 43 E essa semana, sim, essa semana a gente vai terminar finalmente o Dungeon Hack E na semana passada eu, por, vamos dizer assim, esquecimento, acabei deixando de colocar um dos vídeos, aliás, peraí Tá o som um pouquinho aqui, mas enfim, eu esqueci de colocar o vídeo 40, só coloquei depois, aí por isso que eu estava vendo fora de ordem Mas aí eu acabei fazendo upload tardio, mas fiz Então, essa semana, com certeza, a gente vai fechar o Dungeon Hack, vai ser o primeiro jogo com o Breda aí na casa do Minoim E vão que vão, que legal, bem no chão Só pra me atrapalhar, né, o seu troço Esse episódio aqui, mas foi um episódio que eu, a gente vai se andar, né Acho que eu, eu nem te cansei com o Lindomar Mas enfim Acho que foi um episódio que Esse foi um andar que eu fiquei com problemas assim, de, ué, como é que eu vou acessar lá uma porta, né, tava igual uma besta quadrada Aí depois eu lembrei que eu tinha um item mágico aqui, ó, Chime of Opening, que me permite abrir qualquer porta mesmo trancada Então, eu que dei moda, trouxa Descansa bem com o Lindomar Ah, hoje tá bom, né, tô invertendo tudo Ai, meu Deus do céu Ei, cabecinha ruim Vamos descansar Descansa aí, Lindomar Tira um roncão É, rapaz, hoje tô elétrico Chegando o fim Ih, meu, meu, meu Tem que jogar uns itens fora, né Deixa eu ver aqui Vou precisar isso aqui Nossa, aqui pode ser que precisa Ah, não precisa isso aqui não Pode ser Não precisa isso aqui não Tem que identificar isso aqui, né Vamos, peraí Que beleza Ah, lixo também Vou botar até isso aqui Só vou usar as mais de uma vez Ah, é, outros Vai ficar difícil, né Isso aqui não interessa Isso aqui é bom Aqui, a gente tem que usar isso Ah, e a gente tem que usar Isso aqui Isso Tá bom, e passa a mão no toco Cadê, cadê, cadê Ainda tem essa chave marota aqui Vamos, vamos Cadê o... Lindomar Depois que ele terminar a aventura de Lindomar A gente vai ter as megas aventuras de Duke Saiu o personagem mais marrento Dos videogames e computadores Lixo 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 Ah, deixa eu ver aqui Como é que tá o mapa Ah Oh, acho que tô no escuro Vão feliz Contente Destruir esses andares Ninguém mais pode parar Lindomar Opa Muito menos um chifronésio Deita chifronésio Aqui nessa altura Que eu pego na frente Dos bichos toscos Desse nem merece Vamos lhe dar uma mara Que nós temos em você Opa História Excesso é o tal do Scrying Glass Que a gente tem uns dois Você pode identificar um monte de item feliz Marinho Vamos fazer com isso Tchau Vamos Não vai bater em ninguém Supremo Não vai bater em ninguém 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 e aí a 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 o 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